O que é que se passa, é Alfredo? Malta! Malta! Toda malta gritou, até o padre ajudou A preta preta como ela A banda sempre a tocar O povo todo a cantar Nesse bairro de verão Somos Portugal Domingo à tarde na TVI Com Manuel Luiz Rocha Em Agosto Com emissão especial pela Noite Dentro